Por que você levou o Geraldo, não me levou, meu? Meu, não deu pra ir lá, só tinha um convite, aí eu fui. Você sabe que eu queria conhecer o professor Xavier. Você ia dar escândalo lá, mãe. É, o Geraldo falou que você ia dar escândalo. Eu não ia dar escândalo, eu sei me comportar. Ele falou que você ia dar escândalo. Você ia dar uma de viadice, o cara não gosta de ficar agarrando ele, ele foi lá pra dar profissional. Eu juro que ele vai fazer isso, gente, porra, meu. É outro que você já vieram, é outro cara. Ah, meu. Amor de Deus, eu não deixei o ir. Ó, que adiguinho, pelo amor de Deus, bebê não come. Ele é anêmico, não toma sol. O bicho tá branco, ele é a expressão máxima da derrota. Parece que tomou banho de hipoclorito, de sódio. 50 centímetros, Constantino, oi, Mike. Eu tenho a resposta disso. Por mais que o Bibi não trabalhe de madrugada, ele convive na madrugada. Toda vez que eu vejo os meus tios, eles falam a mesma coisa. Lembra? Poxa, Mike, parece que você não pega sol há não sei quantos anos. Aí eu olho pra eles e falo, é porque eu não pego mesmo. Então, mas você já foi no médico? A médica falou, bicho, quando eu fui, um ano, né? E ela falou pra eu tomar por seis meses. Cara, a minha vitamina D era muito, muito, muito fudida, assim. Tava muito ferrado, você deve estar muito ferrado. Porque quando você entrou, você tinha meio que uma cor meio, mas bem moreno mesmo, né? Tipo assim, meio cor de índio mesmo. Eu fiquei branco, eu tenho uma foto minha aqui, que eu pareci um índio de verdade. É, então, mas é por causa do... É só madrugada, ar-condicionado, dorme de dia, não pega sol, vai fazer o quê, né? Isso assim, os últimos anos, eu trabalhei de dia. Então, até que eu tava pegando um sol, mas não foi o suficiente. Porque o único sol que eu pegava era dez minutos de caminhada até chegar na rádio. É, então. O único sol. Ainda não foi o suficiente pra compensar os anos anteriores de madrugada, que eu não via o sol de jeito nenhum. Mas é, bicho, trabalhar à noite dá nessas, né? Nossa, trabalhar à noite é só desgraça, cara. Hoje, o Pedro, mano, nossa, o Pedro tá um lixo, sabe? O lixo do lixo. É igual eu, virei o lixo do lixo. Meu, você sabe que eu tava lembrando? Uma vez eu fui fazer uma matéria lá no De Noite, na Comic Con, e um cara, bicho, ficava me xingando. Baleia, já da puta, gordo do caralho. Eu falei, mano, por que o cara tá fazendo isso, velho? Que idiota. E eu ignorando, assim. Aí acabou o que eu ia fazer e eu saí, daí o cara ficou falando sozinho. Sabe quem era o cara, mano? O de Lera. Eu falei, daí ele... Não, é porque me deu um ataque lá, eu comecei a te xingar. Aí eu lembrei disso, eu falei, caramba, bicho. E é um problema que ele tem, né? Que ele começa a xingar do nada. Eu falei, mano, eu fiquei bem puto no dia. Eu falei, olha, esse desgraçado me xingando. Eu nem fiz nada, ignorei, né? Pra continuar o trabalho, pra finalizar. Tem o tique dele, né? É, então, daí foi um momento de tique que ele começou a me xingar. Agora eu tô lembrando, né? Atacou a Turete e ele começou a me metralhar de xingo. Ô, Diguinho, fala aí, em Dileira. Eu sou inscrito lá no canal dele da Twitch e tenho direito a mandar uma mensagem uma vez por mês, né? E uma das mensagens que eu enviei foi pra, de repente, ele fazer um feat com você, jogando Rocket League ou Aerotruck, que não importa. Aí ele falou que ia entrar em contato com o Léo Lins, mano, pra isso. Mas, de repente, se você tiver um contato com ele também, mano, seria da hora ver os dois juntos. Eu tenho. Aliás, lá no estúdio novo eu vou levar, cara. Ah, 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 a Léo de Lira, né? Diguinho, você gosta de acordar com... Você gosta de acordar com o boquete pela manhã? Que eu odeio acordar com o boquete. Por isso parei de dormir com a boca aberta no metrô. Legal, Léo América. Cinco dólares, né? É puta grosseria. Nossa, mano, a Montreal é demais, velho. A Montreal é sensacional. Até porque a Montreal tá fazendo um serviço de inclusão, né, mano? Tá pegando o pessoal que tem algum problema de saúde e tá colocando o pessoal no mercado de trabalho. Porque com o Bibi lá, velho, já são dois aidéticos na Montreal. A Montreal tá com mais HIV do que o organismo do Fred Mercury. Manda isso pra mim. Ai, caralho, velho. Cara, o cara não gosta que a gente fique falando isso. Ai, cara, vou mandar pra ele aqui, ó. Aqui, ó. Que demais, velho. É sábado, às 18 horas. Jason vai estar nas pistas. Jason, duvido que você pilota melhor que eu, viu? O Jason deveria ter o volante. Ele acha que ia ser mais fácil. Ah, então, peraí. Mulher do Google tem alguém querendo comprar o volante pro Jason! Mike, 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 Mike. Olha a emoção da mulher do Google com a atitude do Mike que quer comprar o volante pro Jason. Não, gente, eu não tenho nem pra mim, nem eu tenho volante. Parabéns, dois mil reais, um G29. Que legal! Que legal! Gente, eu adoro o Jason. Eu adoro o Jason. Mas eu não vou gastar dois mil reais no volante pros outros. Olha lá, aqui, ó. Quem mandou aqui, ó. Quem mandou Mike se redimindo? O Joélcio Bueno, que é membro do canal, inclusive. Parabéns, ô Joélcio. Deus abençoe por essa mensagem. Virou um anjo. Virou um anjo, ó. Vai, aí, parabéns. Não dá, gente. Não tenho condições pra comprar o volante pro Jason. Então, eu fiquei surpreso. Se tivesse, eu comprava. Porque nós estamos montando estúdio, eu também não tenho. Então, assim, parabéns. Sinceramente. Não, eu só fiz um comentário. Eu só fiz um comentário. Parabéns. Diguinho, me tira dessa enrascada, pelo amor de Deus. Ô, Diguinho, agora fala pra esse desgraçado do seu filho, não querer roubar lá e colocar os microfones e tudo na bunda, igual ele fez com as linguiças. É, o Bibi teve um problema uma vez, né? Mas isso aí já é passado, né, meu? Já passou. É, o Bibi teve um problema aí que ele, ele era ficcionado por linguiça, né? Acabou pegando umas linguiças do açougue, né? Mas foi sem querer, né, mãe? Que... É por isso que ele não pode ter emprego no açougue. Mas qualquer outro lugar, eu acho que é tranquilo. É, no açougue, ele fica maluco, né? Ele já saiu da reabilitação. É, já saiu, já tá bem. Vamos esquecer isso aí. Eu tenho minha preocupação com os cabos do violão, da guitarra, não nego. Mas eu acho que ele consegue resistir. As personalidades dele... Deixa eu pôr esse áudio aqui. Mil, olha aí a foto. A gente fez uma montagem. Depois ninguém ligou, porque ele escreveu da tarde. Não, na verdade foi o Geraldo aqui. Mostra a foto que eu apareço ali com ele. Ô, Tiquinho, você falou que ia me levar junto, cara. Por que você levou o Geraldo e não me levou, meu? Meu, não deu pra ir lá. Só tinha um convite, aí eu fui. Você sabe que eu queria conhecer o professor Xavier. Você ia dar escândalo lá, mãe. É, o Geraldo falou que você ia dar escândalo. Eu não ia dar escândalo, eu sei me comportar. Ele falou que você ia dar escândalo. Você ia dar uma de viadice. O cara não gosta de ficar agarrando ele. Ele foi lá pra dar profissional, entendeu? Eu juro que eu não ia fazer isso, gente. Porra, meu. Eu não me levou o Geraldo e não me levou o cara. Por amor de Deus, por isso eu não deixei eu ir. A gente quer me ligar. Eu acho que ele vai dar a gente inteira. Eu acho que ele vai dar a gente inteira. Eu acho que ele é de cima aqui, meu. Só acontece. Não deu. Eu levou-te um convite só e ele falou que você ia dar escândalo. Eu não ia dar escândalo, porra. Eu não ia ter que vender o Brasil. Eu não me levou o Geraldo, cara. Calma, meu. Eu não me levou mais isso. É uma brincadeira, meu. Eu não fui, não. Eu não fui. Não teve nada lá. Mas por que você falou que foi? E a foto do Diguinho com ele? Sai fora. Você é um topanato. Tudo você fica dando um antipobal, meu. Não é assim. É que eu pensei que fosse verdade. Por que vocês explicaram? A chata é você. Eu me reconheci o Xavier. O Mike é muito constrangedor isso. Pera lá, Diguinho. De novo, eu vou ter que contextualizar toda vez. O Diguinho havia me prometido... Muta ele, mulher de Google. Muta ele, muta. O Patrick Stewart e o James McAvoy. Muta ele, muta ele. Ele havia prometido. Aí, do nada... Aí, mutou ele. Vamos ouvir aqui. Vai se lascar, tio Fio. Você sabe que eu não posso gritar nessa porra. Seu vagabundo, enfia as rejeitinhas no rabo e o feijão junto. Seu gordo desgraçado, você caga com o feijão pra comer. Seu vagabundo, seu otário. Você me paga, mano. Você vai ver quando sai esse negócio de tudo. Você vai tomar uns três tapas na carga. Você vai ver, mano. Isso é a minha promessa. Seu gordo arrombado. Vai se lascar o seu tio Fio Silva Popovic. Vai se lascar o seu Zambor de Tu. Desgraçado, arrombado. Eu não posso gritar nessa porra. Maldito. Olha aí. A voz dele fica muito grita. Você vê, ele não pode gritar, porque ele tá na casa da avó dele. Bicho, olha aí. O cara da bala de coco já tá passando... Como que chama aquele pinto meio mole, Mike? É... O meia-bomba. Aldente. Aldente. Meia-bomba, meia-bomba. Já tá passando o aldente em você, né? O velho da bala de coco. Ei, bebê, hein? Imagina o medo que o Diego deve ter tido ao ver ele. É, na hora que o Diego viu e falou, Meu Deus do céu, o que que é isso? É um zumbi. Que bom que ele tá de massa. É um zumbi. Eu finalmente entendi, porque o Bibi só fala gritando. Porque quando ele fala baixo, ele fica com uma voz afeminada absurda. Pega o finalzinho do áudio e coloca de novo pra você perceber. É, ouvinte. Tem gente que falou até... Que tá com pinto duro, né? Falando, nossa, que voz sensual. Cara, eu vou desafiar os ouvintes. Acho que quando eu tomar a segunda dose, acho que depois de 15 dias, eu vou tá lá na estação da Barra Funda pra bater, pra... Quer dizer, pra bater nos ouvintes. Vai fazer uma fila. Eu vou bater em cada um, né? Eu vou nocauteando um burro. Tá bom? Fala isso. Vai lá. Vou fazer uma fila e eu vou bater... Porra, de que... Vai, eu vou bater em cada um. Quase eu errei, você viu? Que droga, né?